Os macacos estão esganados, pá! Só uma coisa que temos que fazer para o quê, pá? Calma! 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 Os macacos têm que estar calminhos, é... Calma, camarada... Calma, camarada... Hoje temos que fazer um trabalho de investigação séria. Ah, é? Uma coisa que vás a acesse e... Ah, é? Com sangue e tudo, pá? É, estou muito a preocupar. As notícias que eu leio, pá, no Wall Street Journal, pá! No Wall Street Journal? No... New York Times, New York Times, pá! Estou a dizer que os mercados estão esganados, pá! Estão esganados connosco, com Portugal, pá! Estão esganados porque os mercados estão malucos, pá! Os mercados estão bravos! Estão bravos, pá! Eu acho que temos que investigar porquê, pá! Então vamos investigar isso, pá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Os mercados estão esganados! Estão? Não! Não! Não estão! Os mercados, porque aumentam o cento a rendeste mês! Porquê que os mercados estão esganados? Abaixo dos supermercados! Abaixo dos supermercados! Abaixo dos supermercados! Abaixo dos supermercados, que é concentração de capital! Olha, olha! Pois, pois, sim! Os mercados estão-se a queixar, falei! Então e o que é que se pode fazer para animarem-lhe tudo? É mandar a malta vir para cá, para ver que a gente vende, porque é mais animado! Então, mas vocês não nos querem, pá! Queremos! Os mercados estão-se a ser desangados, pá! Oh, pá! Vocês não nos querem no mercado, pá! Não quero! Não sei! Vocês é que dizem que não querem, pá! Não querem! Não querem! Não, não, não querem, pá! Porque não querem ficar nos mercados, pá! Vocês dizem que estão nervosos connosco, pá! Eu já não entendo nada, pá! Mas a gente anda nervosa porque eles não vêm a mercado! Não, não, não! Vocês é que não nos querem nos mercados, pá! Ó, você vai, não vamos andar-te formar para a rede também! Está-se desangado! Trabalha aqui no mercado, trabalha nervoso porquê! Porque ela faz o trabalho e não se vende nada! Está-se desangado dos mercados! Está-se desangado, pá! E aí, mas, sabe cá, faz o coelho! Manda lá uma mensagem para ele! Oh, coelho, já é a altura de ir-te embora! Vai para cá, pessoal! Olha, porque a minha dessa é que os mercados estão aí embaixo! Os mercados estão esganados, pá! Só há uma coisa que temos que fazer para o quê, pá! Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Mas vai que está bravo Está tudo tão bravo Está tudo tão bravo Camarada precisa de ter calma Está mais calminha? Está mais calma Para as bananinhas É boa É boa Mas gostosa Queres que a obra? Pode querer a obra Toma lá, camarada Toma lá, palácio É lá A pequenina, a pequenina A pequenina, a pequenina, a pequenina Calma, calma, calma Os mercados estão nervosos Os mercados estão nervosos Os mercados sempre A boa Calma, calma Calma, calma Está bom Está bom Ai, que o meu homem dá logo uma cacetada Que ele não é Respira, foda-se, foda-se, foda-se Cuidado que o meu marido está ali Olha-lhe ali A boa Calma, calma Cuidado que foi isso Mas diga-me lá porque é que o mercado está nervoso É por causa da falta de dinheiro Falta do dinheiro Falta de dinheiro nos mercados E mais E cliente Porque os mercados estão bravos Estão bravos Estão bravos, camarada Ai Nas vagas está bravo Está tudo tão bravo Está tudo tão bravo Camarada precisa de ter calma Muito bem, falece Está mais calminha? Estão mais calma Pronto, isso é que a gente quer Calma, calma, calma Posso cantar? Hã? Quero, está falando Posso cantar? Pode Muita calma, homem do talho Porque esta vida está gordão Achei tensão aqui no mercado É, é Corta a carne todo dia Corta para avô e para a tia Calma, calma, camarada Tu és um homem do talho É E podias mandar todo o governo Para o trabalho Para o trabalho Estás mais calmo, camarada Muito mais É, pá Com o abraço Com o abraço, camarada, pá Isto é ver se o país vai para a frente Os mercados estão nervosos A luta continua Calma, 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 calma Calma É, graças Excelência Era o que eu temia Então, pá O Estado de trabalho aqui nos mercados nunca mais acaba A luta de trabalho, pá Os mercados estão palotes Os mercados, pá Os mercados estão merosos, pá Os mercados parecem pirenhas de marmor Os mercados parecem elefantes na tijumanha, pá Vamos lá, pessoal Vamos lá 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 Oi